A gente chegou aqui na Alizana, a gente veio de carro até aqui ao topo, para ter essa vista. Olha isso. Eles são muito bem onde a gente está dormindo. Olha só. É um presente. Se quiser colocar, coloca e leva uma para você, para sua esposa. É uma lembrança que eu trouxe.